Seja bem-vindo, o Opinião está no ar, hoje vamos falar de economia, vamos falar de finanças, está endividado, está com a grana curta, está chegando dinheiro extra aí, aliás, uma parte já chegou, é o 13º salário pago ao trabalhador brasileiro, a primeira parcela já depositada no final de novembro, vem aí a segunda parcela, dinheiro a mais neste final de ano, vem também aí as festas, Natal, Ano Novo, não bota o pé na jaca não, está endividado, está com dificuldade financeira, nós vamos orientar bem você hoje sobre como aplicar esse dinheiro extra e não entrar o Ano Novo no vermelho. Para falar disso, recebemos hoje o consultor financeiro, o Elton Oliveira. O Elton, boa noite, seja bem-vindo ao Opinião, mais uma vez. Obrigado, Alan, é um prazer estar aqui mais uma vez. E para falar de um assunto tão urgente, um assunto que está em voga hoje, que é o 13º, todo mundo comentando, e falar de um assunto que eu gosto muito também, que é finanças, tratar de educação financeira, então, obrigado pelo convite. Vamos começar falando, então, sobre esse dinheiro extra que está chegando aí, aliás, uma parte já foi depositada nas contas do trabalhador brasileiro, é aquela pessoa que está endividada, ela está na bola de neve, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo bancário, o que ela tem que priorizar? Vamos falar dessa pessoa que está com a corda no pescoço. Que está no vermelho. Está no vermelho, está no vermelho, bem escuro mesmo. O que ela tem que priorizar com esse dinheiro? Entendi. Alan, tem um contexto geral que a gente tem que fazer uma análise, porque essa pessoa pode ter dívidas caras ou dívidas mais baratas. Por exemplo, pode ter uma dívida cara, que é o cheque especial ou cartão de crédito. Se ela tiver essas dívidas, a prioridade tem que ser essa. São os juros mais bombásticos. São os juros exorbitantes, na casa de 10%, 12%, 14%, chega até 18%, 20%. Então essa é a prioridade, eliminar essa despesa alta para ficar tranquilo. Agora, se a pessoa tem dívidas menores, aí de repente é momento de negociar, pagar uma parte, ou se der para pagar tudo, fazer esse pagamento. O importante é apagar esse incêndio, eliminar essas contas, porque o ano novo está chegando, daqui a pouco tem outras despesas, com IPTU, com IPVA, muitos com despesas escolar. Então, visar de antemão, nesse primeiro momento, essas dívidas mais caras, que é o que consome, que é o grande cupim das finanças. Você falou do cheque especial especificamente. Tem gente que vai lá no saldo extrato bancário, está lá, saldo real. Saldo real. Mil reais. Aí tem lá cheque especial, mil reais, total dois mil. A pessoa vai comendo ali as beiradinhas ao longo do ano e já contando com o cheque especial, aliás, já contando com o décimo terceiro no final do ano, para aliviar aquilo ali. Essa pessoa está fazendo a coisa certa? Não está fazendo a coisa certa. Infelizmente, muita gente acaba transformando o cheque especial numa renda, né? Um saldo, um saldo real. É um saldo real, está na conta, é um dinheiro fácil de utilizar, acabou o dinheiro, o cheque especial está à disposição, mas é um dinheiro, a priori deveria ser, para urgências. Tanto é que alguns bancos dão ali os 10 dias sem juros. É um dinheiro para emergência. E é um grande erro utilizar esse dinheiro para as contas diárias, porque o juro é muito caro e a possibilidade da pessoa se enrolar é muito grande. usou uma vez, se no mês que vem, no mês seguinte, a pessoa não se planejar, a tendência é que aquilo ali faça parte das semanas e dos meses e vira uma bola de neve. Cartão de crédito, o que é mais recomendado? A pessoa viu ali, a gente passou pela Black Friday, parcela em 10 vezes sem juros, aí vai parcelando um hoje, amanhã a parcelinha pequenininha, amanhã tem outra oferta, parcela e aquele pequenininho vai emendando, emendando, emendando. É melhor ela juntar um dinheirinho para comprar um determinado item à vista. Como é que ela tem que lidar com esses parcelamentos que vão acumulando, no final das contas, vira aquela bola de neve? Vira a bola de neve. Olha, eu particularmente gosto muito do cartão de crédito. Eu gosto porque ali eu consigo organizar a minha vida financeira e o meu cartão me dá um benefício legal, que é o programa de milhas. Ele me dá uma milhagem ou bônus que depois eu utilizo para outras coisas. Mas o cartão de crédito pode ser um vilão também. No meu caso, ele é amigo, mas ele pode ser um vilão. Por quê? Porque é um crédito fácil. Você passou numa loja, viu aquele dinheiro, aquele produto barato, às vezes pode parcelar e a pessoa compra. Mas aí vem duas reflexões que eu sempre gosto de fazer, até no consultório, nas consultorias, eu sempre pergunto ao Alon o seguinte, o que você quer comprar? É desejo ou é necessidade? Se for desejo, não tem nenhum problema. O nosso dinheiro é feito para poder nos satisfazer mesmo. Mas se for um desejo e a pessoa estiver apertada, não use o cartão. Adie essa compra. Se for necessidade, aí vem a sua segunda pergunta. Se for uma necessidade e a pessoa puder comprar à vista, é melhor abrir mão do cartão, porque à vista é possível conseguir bons descontos. Mas o cartão, sabendo utilizar, é uma boa ferramenta. Só que tem que tomar muito cuidado para não endividar e virar uma bola de neve, como você mencionou. Como é que é a dica para essa pessoa que está descontrolada? O que ela tem que colocar ali numa prancheta, numa planilha de Excel? O que é o essencial do mês? Aluguel, água, luz, telefone? E como é que ela pode distribuir melhor essas despesas que ela vai ter para não ficar perdida? Se a pessoa estiver nessa situação de endividamento, acho que o melhor caminho é listar. O melhor caminho é colocar na ponta da caneta ali, numa folha ou numa planilha, e anotar todas as despesas. Porque é só anotando que a pessoa vai ter a dimensão e a realidade ali na sua frente. Eu atendo muita gente que diz o seguinte, olha, eu não gostaria nem de saber quanto eu devo, porque me dá desespero. Não quero nem abrir o aplicativo do celular. Exatamente, não quero nem abrir o aplicativo. Mas é uma realidade que a gente tem que encarar. Então, o melhor caminho é anotar e ali listar e fazer uma ordem de prioridade. Quais são as dívidas urgentes? Quais são aquelas que estão consumindo o meu salário? É cartão de crédito? É cheque especial? E focar nessas despesas. E a partir de onde você anota também, você consegue se organizar melhor. Uma organização mais eficaz. Tá certo, Hélido. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já. Vamos falar de outros assuntos envolvendo o 13º, envolvendo renda extra nesse final de ano. Você de casa, fique ligado conosco. A gente vai para um rápido intervalo. Já, já estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.